Olá, um bom dia com Jesus, estamos de volta. Nessa quinta-feira, nós cremos que seremos ajudados abundantemente por Deus. Nós estamos lendo a carta do apóstolo São Paulo, aos Efésios capítulo 4, a unidade da fé. Unidade fala de um corpo único, veja, que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E Paulo diz, há um só corpo e um só espírito, com letra maiúscula, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Veja, veja o que o Espírito Santo faz. Ele traz nós a sermos membros de um só corpo. Porque um corpo, ele tem um espírito nele, de vida, né? Porque se não tivesse espírito, ele era morto. E o corpo de Cristo, ele tem um só espírito. Não é o espírito de A, B, C, D. É o Espírito Santo, de com letra maiúscula. Há um só corpo. Você faz parte desse corpo? E um só espírito. Como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então você tem uma vocação de ser membro do corpo de Jesus, o qual ele é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Deus te abençoe. Deus te dê um bom dia com Jesus. Deus te abençoe.